Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo aonde eu digo pra vocês que ninguém é intocável e principalmente essas super estrelas aí de esportes, às vezes atores globais nível Hollywood ou políticos e eu vou contar depois uma história pra vocês aqui da época que eu morei na Espanha que foram nove anos seguidos, uma coisa muito bizarra que eu presenciei em relação a uma bomba que foi colocada num carro de um político e tal, enfim mas a gente vai entrar agora com esse detalhe aonde um estabelecimento de Conor McGregor foi atacado por um ato, digamos, terrorista barra criminoso porque eu acho que tocarem coquetéis Molotov direto pegando fogo pra tentar queimar o estabelecimento de todas as pessoas que estavam dentro inclusive Conor McGregor, que ele estava fazendo uma apresentação do seu coquetel de whisky onde muita gente sabe aí que ele é um cara que hoje ele tem o point mais acessado, mais bombado da Irlanda que é o Black Forge Inn, um bar aí do Conor McGregor que foi atacado aí nessa última quarta-feira ou seja, ontem e tinha muitas pessoas dentro e segundo pessoas relataram uma moto com dois caras apareceu tocaram esses coquetéis Molotov já esperando e sabendo que o McGregor estaria lá dentro e obviamente seria pra cometer um ato de queimar o cara, tirar a vida do cara e isso é uma... é um reflexo isso tem lá a Gardai, a polícia irlandesa já tá tentando ir atrás é claro, como que a polícia não vai querer saber quem que fez isso com o bar mais bombado, mais hypado e do Conor McGregor que é o cara que tá levando a Irlanda, digamos assim, mundo afora e principalmente o seu bairro, a sua marca de uísque e tudo mais tá saindo daquele núcleo, daquele point e ninguém quer que aconteça uma fatalidade com o lugar não só com o McGregor e também com todas as pessoas que estavam dentro que são pessoas de família que foram lá apenas degustar os produtos que o cara tem pra oferecer então isso não é só o McGregor porém, tem uma coisa muito bizarra que se a galera não se deu conta, é o seguinte essas pessoas que elas não fazem noção do que elas estão fazendo em relação fora do octógono por exemplo, o McGregor já deu um soco na cara de um senhor em um bar uma vez porque o cara, ele pegou o uísque, botou no copinho lá acho que vocês já sabem disso se vocês não sabem, a história é resumida ele pegou, chegou num bar qualquer na época que tava bombando o uísque dele aliás, que ele estava tentando bombar o uísque dele foi um crescimento muito rápido, é lógico botou o copinho lá ofereceu pra uma galera, a galera tomou e teve um senhor que olhou assim o copo e fez assim mexeu o copinho assim do lado e aí o McGregor não sei o que, falou umas coisas cara, deu um socão no rosto do cara então tipo, tudo bem aquele senhor lá e se o filho dele fosse um mafioso o que você faria se o McGregor desse um soco no teu pai de graça e tu soubesse que foi o McGregor porque foi divulgado mundo afora tu visse o vídeo, o vídeo era teu pai só que tu é mafioso, irmão então uma pessoa que tipo assim ah, tudo bem, no boxe eu não vou ganhar do cara mas seguinte, eu sou mafioso eu tô até os dentes de bala aqui eu vou ali quando eu pegar o cara porque eu sei onde ele vai eu sei qual é o bar do cara que ele tem na Irlanda eu sei de tudo vou lá, vou não vou meter uma bala no cara e simples, acabou acabou a história do cara acabou acabou tudo, velho acabou as lutas do cara no Rio de Janeiro contra Charles do Bronx acabou tudo tem outros detalhes também dentro do Thresh Talk qual é o limite de dizer que o Brasil é um país de de macaco que eu vou pegar e vou entrar na favela a cavalo e quem não se ajoelhar perante a mim eu vou meter relhaço depende da interpretação de alguns eu acho que isso pode soar mal para algumas pessoas a ponto dessas pessoas não serem tão do bem assim não se importarem com quem o cara é e apenas querer tocar uma bala e tipo, acabou teve essa história daquele tal do funkeiro do Daleste que diz que tinha ficado com uma moça que era de traficante outros diziam que ele era fura olho, né tem outros estados não sei como é que se fala quando quer pegar a mulher do outro então, cara é uma atitude para que aconteça uma fatalidade enorme porém quando se trata de pessoas famosas quando se trata de pessoas que tem sempre ao seu redor muita gente envolvida hoje o McGregor tem lá acho que 3, 4 filhos sua esposa sua mãe suas irmãs a galera sempre anda muito junta tem também o público que o acompanha e com certeza compra a ideia e os produtos literalmente do que ele vem a oferecer cara não aconteceria uma fatalidade isolada com ele aconteceria uma fatalidade isolada com a família dele possivelmente e com como um todo com uma galera ao redor que estaria porque ele nunca tá sozinho o cara vai andar na rua vai ter gente atrás dele tirando foto pedindo autógrafo fazendo um vídeo pra divulgar na internet enfim então ele tem uma ele tem atitudes temerárias de quanto mais famoso fica mais mais doido e mais sem noção sem medir as consequências são as atitudes dele um dos caras que tem feito isso mais ou menos o John Jones dessa época lá que ele fugiu da batida que o carro que ele bateu era uma grávida daí ele tava cheirado não sei o que e saiu correndo deixou um malote de dinheiro no carro blá 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 cara se tu tem um cara sozinho tá caminhando na rua sozinho e tu quer arranjar treta já não é bom mas tu tá sozinho cara pensa nas outras pessoas em vez já que tu não quer pensar em ti então assim sem a hipocrisia e sem esse lance de ah eu não faço nada eu sou super perfeito não sei o que que nem a galera fica pregando na internet não mas se você for fazer coisas que você sabe no fundo que não são certas não prejudica outras pessoas de tabela tu vai prejudicar vai prejudicar muita gente mas propriamente no momento não dá um soco na cara de um velho que tu não sabe quem é o filho do cara tu é uma pessoa famosa tu é um lutador tu é uma pessoa que que porra vai respingar em muita gente uma atitude tua e aconteceu por sorte dessa vez não não deu certo essa atitude criminosa barra terrorista dos caras de tocar em coquetéis molotov pra pegar fogo todo o estabelecimento de todas as pessoas que estavam dentro mas foi por pouco e a história que eu quando eu vivi na Espanha eu morei no país eu morei na província de Vizcaia que era o o lugar aonde tinha o comando ETA é o Skalerita Sunak um comando independente que queria desfazer a união da Espanha queria quebrar um pedaço da Espanha e queria transformar num mini país deles inclusive eles criaram há muito tempo atrás outro idioma completamente diferente que é o Eusqueira olha a história é o tio Caio que tem história e aí esse lugar eu morei lá acho que uns 3, 4 anos 5 anos não lembro exatamente e uma vez eu estava pegando o metrô para ir fazer uma aula de informática do meu bairro até o outro bairro demorava acho que uns 25, 30 minutos de metrô e eu escutei uma bomba chacoalhou o metrô o metrô estava em linha reta no momento chegou a onda da bomba chegou a levemente dar uma uma tremida no metrô e essa bomba depois eu fui ver eu escutei visualizei mais ou menos onde foi mas nós não conseguimos enxergar literalmente o porquê e aonde que ela explodiu só que ela explodiu foi colocada embaixo de um carro de um político e explodiu quando o cara entrou tipo filme não sei se alguém estava olhando com controle remoto também não sei e cara explodiu a ponto de do corpo sair voando e membros não vou dizer exatamente aqui saiu em direção aos prédios explodiu cara foi um bagulho que foi noticiado na televisão bizarro por quê porque esse comando não aceitava algumas coisas que o político não sei se era o que ele era deputado prefeito não lembro também estava contra essa ideologia os caras já avisaram o cara achou que era intocável estilo McGregor e botaram uma bomba embaixo do carro do cara explodiu tudo acabou já era então atitudes do McGregor já não são mais divertidas são atitudes que ele tem que tomar cuidado com o que ele faz para não despertar a ira de alguém que não se importa com nada e possivelmente vai lá e vai exterminar com tudo num piscar de olhos dessa vez não aconteceu mas se ele continuar batendo em velhinhos continuar batendo na pessoa errada continuar fazendo coisa errada e blá 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 tirando uma onda desnecessária tomara que não aconteça uma fatalidade bizarra nem com ele nem com o John Jones nem com esses lutadores que a gente gosta de ver lutar mas é complicado ninguém é intocável agora vai aparecer dois vídeos aqui eu lutando muay thai e eu já que a gente está falando de coisas muito boas eu sendo preso assista fui